Voltamos, voltamos Tentando achar o problema aqui técnico Nos encontramos Pronto Achei a live Maravilha Depois de entrar em dois jogos No final Agora temos que ir para onde eu estou Musa me concentrar Maravilha Maravilha Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus, que legal. What a fun, what fun. Oh, meu Deus, que legal. Oh, meu Deus. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CONZENTRATION SOFORT CONZENTRATION 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 Amém. 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 Ah. Ah. Me pegou. Ah. Me pegou. Parabéns. Parabéns. Me pegou. Ah, eu não estava esperando ele me esperar. Ele usa aquele uniforme azul em tão escuro. Ah, o rosto terminou. Tá bom, valeu. Ai, meus deus. Essa daí foi falsa. Mas valeu. Vou fazer mais uma. Eu devia ter ficado com a metralhadora em mão. Ai. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.